E o Peixou está de volta com a apresentação do grupo Raíces da América. Sempre exaltando a cultura latino-americana, o grupo mistura ritmos e influências de diversos países e tradições. Nesse show, passeia entre temas folclóricos e releituras de importantes compositores latinos. Acompanhe. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 com mais um pouquinho do som do grupo Raíces da América. Um grande beijo pra você e até domingo que vem. Tchau. Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma E antes de morir me quero Echar mis versos de la... Conmigo, venga, vive. Guantanamera 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 Mi verso é de um verde claro E de um jardim encendido Mi verso, mira, é de um verde claro E de um jardim encendido Mi verso é de um cielo herido Que busca en el monte amparo Guantanamera 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 E a América Latina dizem! 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 E a América Latina dizem!